O Salão de Beleza Perfil Hair está com uma equipe sensacional para atender você no que for de seu desejo. Quer mudar o visual, dar um up no cabelo, fazer um corte moderno, clarear, fazer mechas ou escurecer? Então venha bater um papo com a gente, que juntas vamos estudar um visual moderno e atual para você. Produtos de alta qualidade vão permitir você fazer aquela transformação tão desejada sem danificar seus cabelos. Seja curto, comprido, louro ou moreno, venha nos conhecer. Nossos valores são competitivos e nossa equipe qualificada para fazer um penteado para festa, coquetel, qualquer evento ou mesmo participar do seu dia a dia. Maquiagens suaves, maquiagens para casamentos, bodas, tudo o que você precisa para ficar mais linda do que já é. Perfil Hair, aguardamos você! Tchau! 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 Tchau!